Canta uma peça, galera, ó Joga na peça, que no pé no gelo Joga na peça, galera, ó Joga na peça, galera, ó Joga na peça, galera, ó Rapariga, rapariga, rapariga Rapariga, rapariga, rapariga Rapariga, rapariga, rapariga Nesta semana eu vou ligar meu parede Convidei a bichinha pra quicar Olha que brecheada essa novinha do que eu vou dizer Preste atenção novinha vai Eu desci quica, 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 quica Quica, 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 quica Meu amigo Casca de Bala